O Campeonato Nota Potiguar volta ao campo nesta quarta-feira, direto do estádio Frasqueirão, com o dono da casa, o ABC, enfrentando o Palmeira às três horas da tarde. O Alvinegro quer manter a superioridade em seus domínios em jogo transmitido no canal YouTube Band Natal. Você não pode perder uma partida importante para a classificação da competição. Futebol Potiguar é aqui, com exclusividade da Band. Campeonato Potiguar. Oferecimento. Dê adeus a sua conta de energia. Acesse megasolar.com.br. Esporte Clube, o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Potiguar é gás que não acaba mais. Informações 3204-8500. E Cicobi, a cooperativa financeira mais próxima de você. Faça parte. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band.